Amados filhos do meu imaculado coração, convoco-vos a orar, cada um em particular, porque cada um sabe o que pedir e o que dá. Amado povo do meu filho, os dias estão ficando mais curtos e meus verdadeiros filhos estão cada vez menos. O homem sente-se Deus e tomou o poder sobre o próprio homem para destruir a si mesmo. Um pecado gravíssimo será cometido pela criatura humana. Filhos, vocês sabem tanto que já está acima da humanidade e vocês não mudam. Filhos, tanto que vos foi dado a conhecer para não vos aterrorizar, mas para vos preparar-des espiritualmente e não mudar-des. Filhos, somente aqueles que permanecerem em meu filho manterão sua sanidade diante do que tornará, como um Deus pessoal, o dinheiro. Eles se enganarão ao Deus do mundo, que se sentirão perdidos sem apoio financeiro. Antes da queda da economia, virão para o que são oferecidos e cairão nas mãos do anticristo. O microchip no corpo dos meus filhos é o selo para poder comprar e vender, em troca de perder a vida eterna e sentir aquela segurança material habitual. Não percam suas almas, como meu filho sofre por isso, como meu filho sente dor. Povo do meu filho, depois que o microchip for implantado, eles vão dominar sua mente. Eles vão te governar, para que você trabalhe e haja em favor do que o poder do mal te ordena. Meu filho não te oferece poder na terra e não te oferece o domínio dos teus irmãos. Meu filho derramou seu sangue por cada um de vocês. Ele te redimiu do pecado e te deu a vida eterna. Filhos do meu coração, a terra treme fortemente. O vento sopra como nunca antes e o gelo cai em meio ao calor dos trópicos. A lua fica vermelha e os sinais não param no céu ou na terra. O povo do meu filho, continuam de olhos vendados, submersos no banal, sem abrir os olhos. Meus filhos perdem a fé, a palavra que não gostam de ouvir nem ler, mas se fortalecem com o que lhe oferece, independência espiritual. Submetem-se ao diabo como tal passividade. Que não discernem o que significa um acontecimento no percurso dos designos adiantados por esta mãe. A igreja do meu filho é reduzida e só quem discernir o que está por vir saberá o que está acontecendo em cada evento. Rezar e rezar, discernir, preparar, dobrar os joelhos. Meu coração materno está aberto para recebê-los. Venham, entrem em meu coração e eu os conduzo para o meu divino filho. Eu te amo, eu te abençoo e eu te protejo. Não tenha medo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.